Boa noite. Uma criança argentina caiu do terceiro andar de um hotel em Capão da Canoa na manhã de hoje. O menino de 3 anos foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Santa Luzia. Logo em seguida, transferido de helicóptero para o HPS aqui em Porto Alegre. O menino Tiago Baez chegou ao HPS no final da manhã. Ele sofreu politraumatismo e está na UTI pediátrica. De acordo com a Brigada Militar, Tiago caiu de cerca de uma altura de 7 metros. O funcionário do hotel com formação técnica em enfermagem foi quem prestou os primeiros socorros. A assessoria do hospital informou que o estado de saúde da criança é grave. A UTI neonatal do Complexo Hospitalar Santa Casa, na capital, foi fechada devido à contaminação por um vírus respiratório. A mãe de um bebê internado teria entrado resfriada no local e contaminado. Além do filho, mais um recém-nascido. O setor está fechado de forma preventiva para evitar um possível surto e deve ser liberado até quinta-feira. Os técnicos do hospital garantem que não há risco para as demais crianças internadas. E um caminhão desgovernado provocou estragos hoje em Caxias do Sul. Vários automóveis foram danificados e um pedestre foi atingido por estilhaços de um semáforo. O caminhão que estava sem motorista desceu a rua Tronca e atingiu cerca de 10 carros que estavam estacionados. Um Gol e um Onix ficaram totalmente destruídos. E a Prefeitura de Porto Alegre entrega na quinta-feira ao Conselho Municipal de Transportes Urbanos um estudo técnico sobre o reajuste da tarifa de ônibus para 2015. A análise prevê aumento de 10,8% na passagem, que subiria para R$ 3,26. O estudo levou em conta recomendações do Tribunal de Contas e componentes da planilha de custos, como o dissídio dos trabalhadores e a alta do óleo diesel. Os conselheiros terão uma semana para avaliar o documento. A quarta-feira será de chuva no oeste. A região terá alta instabilidade com possibilidade de trovoada durante a tarde. As temperaturas ficam altas durante o dia. Em Rosário do Sul, a máxima será de 29 graus. A região norte terá uma quarta-feira instável. As pancadas podem ser acompanhadas por trovoadas e serão de curta duração a qualquer momento do dia. As temperaturas têm alta variação entre as mínimas e as máximas. Em Cruz Alta, a máxima chega aos 32 graus. Você sabe qual o perfil do pichador em Porto Alegre? Jovem e de classe média alta. É o que aponta os registros do Disque Pichação da Capital. O serviço de telefone atende pelo número 153 e desde sua criação há nove anos já foi responsável por 350 detenções. Só no ano passado, 56 pichadores foram autuados em flagrante e encaminhados à Polícia Civil ou à Delegacia da Criança e do Adolescente. No Brasil, a pichação é considerada crime e prevê detenção de três meses a um ano ou multa. Para o secretário de Segurança de Porto Alegre, esse tipo de vandalismo é fomentado em grupos. Pelo que a gente tem visto, até nas redes sociais, eles fazem disputa entre eles. Quem vai pichar o prédio mais alto, o prédio mais importante, o monumento mais importante da cidade, eles fazem disputa entre eles e aí começam a sair para a rua e fazer o vandalismo. O perfil deles é adolescente de 15 a 17 anos e jovem adulto de 23 a 28 anos e classe média alta. Isso é que a gente fica espantado. Atualmente, câmeras do Centro Integrado de Comando monitoram os principais pontos e monumentos históricos da cidade. Mas quando a pichação ocorre longe das câmeras, punir os culpados fica ainda mais difícil. A loja deste empresário já foi alvo de pichações diversas vezes. Fica um aspecto sujo, fica um aspecto como se a loja estivesse abandonada ou coisa assim. O executivo da capital se comprometeu com um novo cronograma para o plano de revitalização da Rua e Dilúvio. O projeto de 2011 prevê saneamento, recuperação das nascentes e tratamento urbanístico das margens. Mas até agora não saiu do papel. Hoje pela manhã, na primeira reunião do ano da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a retomada do projeto foi à pauta. A estimativa de custo total é de 500 milhões de reais. Durante 15 meses, 80 técnicos trabalharam voluntariamente na elaboração de um projeto básico e de um projeto executivo. Mas atualmente as ações previstas nesses projetos não estão acontecendo. O secretário do Meio Ambiente de Porto Alegre afirma que o município não tem este recurso. Considerando o cenário de crise no Brasil, a Prefeitura de Porto Alegre não é uma ilha. Então, a Prefeitura de Porto Alegre também tem que administrar esse cenário econômico financeiro. E nesse sentido, então, estamos buscando parcerias na iniciativa privada com algumas fontes de financiamento por parte, por exemplo, de um banco como o BNDES. O presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara cobra do Executivo a realização de outras ações previstas no projeto e que não necessariamente dependam de financiamento. Com a justificativa da falta de recursos, a Prefeitura se absteve em levar adiante ações que já têm sua estrutura, têm técnicos capacitados, têm uma rede da sociedade civil que poderia colaborar. Então, a gente sabe que sempre se esbarram em falta de recursos, mas nem sempre... O Tribunal de Contas do Estado vai realizar inspeção especial em obras de rodovias estaduais. Uma vistoria preliminar do TCE apontou indícios de irregularidades em trechos recuperados em 10 estradas de responsabilidade da empresa gaúcha de rodovias, a EGR. Entre os problemas verificados estão o sobrepreço e pagamentos por serviços não realizados. A inspeção vai ser realizada em quase 500 quilômetros de rodovias gaúchas. Entre elas, a ERS-040, entre os municípios de Viamão e Balneário Pinhal. Para recuperar trechos dessa e de outras nove estradas, a EGR abriu processo de licitação e fechou contrato no valor de R$ 77 milhões. Há várias circunstâncias que serão aprofundadas, algumas coisas formais na licitação que precisam ser aprofundadas e também a verificação nos outros trechos que foram contratados. Se é confirmado que houve pagamentos por serviços não realizados ou com qualidade inferior à contratada, o tribunal poderá decidir pela devolução desses valores ou compensação nos valores do próprio contrato e também, cumulativamente, pode incidir multa ao administrador responsável pelo contrato. Sobre a inspeção especial, a direção da EGR informou que está à disposição do tribunal para fornecer todas as informações necessárias sobre os contratos de obras da empresa assinados no exercício 2013-2014. A quarta-feira terá possibilidade de chuva na região central. As pancadas serão de curta duração e baixa intensidade, entre a tarde e a noite. As temperaturas seguem altas nas cidades centrais do estado. Em julho de Castilhos, a máxima será de 28 graus. O sul do estado apresenta muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva durante a tarde. As pancadas serão rápidas. As temperaturas ficam amenas pela manhã. Em Bagé, a mínima será de 21 graus. Foi sepultado esta tarde no cemitério Jardim da Paz, na capital, o corpo do livreiro português Edgardo Xavier. Ele morreu na noite de ontem, aos 92 anos, e era o último fundador da Feira do Livro de Porto Alegre que ainda estava vivo. Xavier nasceu na cidade de Lisboa em 1922. Nos anos 40, mudou-se para o Rio de Janeiro e nos anos 50, veio para Porto Alegre, onde se radicou. Junto com o jornalista Sai Marques e outros 12 livreiros, fundou uma feira que vendia livros com descontos na Praça da Alfândega, em 1954. Nascia, assim, um dos eventos culturais mais importantes do Estado. Xavier foi patrono da Feira do Livro em 1994 e participou de todas as suas edições, com exceção da última, quando já estava impossibilitado devido a problemas de saúde. Ele deixa a mulher jurema, duas filhas e seis netos. Espaços públicos da capital podem ser reformados ainda este ano, através de um financiamento de 250 milhões de reais. O projeto Porto Alegre para as Pessoas foi apresentado hoje à delegação do Banco de Desenvolvimento da América Latina. Fazem parte do programa cinco grandes obras de revitalização. Uma das mais importantes prevê a qualificação do espaço da Orla do Guaíba. Também as ruas dos Andradas e Uruguai e avenidas como Osvaldo Aranha e da Legalidade devem receber investimentos em sua infraestrutura. Outra área contemplada fica entre a Avenida Salgado Filho e as ruas Voluntários da Pátria e Marechal Floriano. Eu tenho a convicção de que as coisas estão muito bem encaminhadas. A liberação dos recursos deve se dar logo em seguida. Espero que até o mês de abril nós já possamos ter a liberação oficial por parte da CAF. É realmente um pacote extremamente generoso que pode fazer com que a cidade dê um salto de qualidade na sua relação com quem aqui vive. Parte do financiamento também prevê a destinação de 24 milhões de reais à área da tecnologia da informação. O dinheiro seria utilizado principalmente para a compra de programas, sistemas e equipamentos de informática. O objetivo é qualificar o atendimento online ao cidadão. A morte do arquiteto Joel Fagundes, de 60 anos, comoveu Porto Alegre. Ele foi atropelado por um táxi há dois dias em frente ao aeroporto Salgado Filho. Joel utilizava a bicicleta como principal meio de transporte e incentivava por meio de uma empresa que geria o seu uso na capital. O céu ficou cinza, como se Porto Alegre estivesse triste pela perda de Joel Fagundes, morto no último domingo, vítima de atropelamento. É que ele tinha uma ligação especial com a cidade. O arquiteto de 60 anos era sócio-diretor da Likens, empresa onde trabalhava com a esposa e juntos faziam projetos de intervenções visuais no espaço público. Com a bicicleta, buscava inspiração nas ruas da capital. Era um hábito que ele tinha natural, assim. Para ele era muito natural andar sobre duas rodas, né? E eu entendo isso porque acho que como arquiteto, ele gostava de sentir mais a cidade, a paisagem urbana andando de bicicleta, que é bem diferente do que andar de carro. André conheceu Joel durante a Bienal do Mercosul em 2000. Depois disso, trabalharam juntos diversas vezes. Para ele, a morte do amigo é bastante simbólica. Joel era muito mais... Não que ser um ciclista não seja algo lindo, mas ele era uma pessoa muito mais bonita que isso, sabe? Porque ele era um ativista cultural, um pai, um esposo. Ativistas lutam para que os acidentes envolvendo ciclistas sejam lembrados. Esta é uma ghost bike, uma bicicleta pintada de branco colocada junto ao local onde ocorreu a morte de um ciclista. A ideia é não deixar que o fato caia no esquecimento e pedir mais atenção às bicicletas no trânsito. Quem utiliza o meio de transporte com frequência diz que os motoristas estão mais acostumados a dividir as ruas. Mesmo assim, é preciso ter cuidado para encarar o trânsito. Tu já vê motorista que para para te atravessar onde não tem sinalização. São raros, mas antes não era nenhum. Agora já tem algumas pessoas bem mais conscientes. Aos poucos eles estão tendo mais consciência, assim, do que é importante respeitar, assim. Mas acho que ainda estamos começando, assim, essa nova convívia, assim. Segundo dados da EPTC, o número de mortes envolvendo ciclistas diminuiu de 9 para 6 entre 2013 e 2014. No entanto, os acidentes aumentaram em 8% no período. E para protestar contra a morte de Joel Fagundes, ciclistas da capital realizam manifestação no centro de Porto Alegre. A repórter Lívia Guilhermano está no Largo Glênio Pérez e tem as informações. Boa noite, Lívia. Boa noite, Olegário. Bom, amigos conhecidos de Joel Fagundes e também ativistas da bicicleta, como meio de transporte, saíram há pouco do Largo Zumbi dos Palmares, em direção à zona norte da capital. Eles prestam uma homenagem ao arquiteto morto no último domingo e também protestam por mais paz no trânsito. Eles seguem em direção ao local do acidente, que fica próximo ao aeroporto Salgado Filho. E lá eles vão colocar uma ghost bike para marcar o local onde o Joel morreu. Nós vamos conversar agora com a Gorete. A Gorete, ela é gerente de uma loja especializada em bicicletas e ela conta que o Joel era um cliente assíduo. Gorete, como é prestar a sua homenagem no dia de hoje? Olha, é uma homenagem que realmente a gente lamenta muito. E fevereiro está sendo marcado mais uma vez. Mas o Joel, assim, como ele tinha uma cultura bem avançada, ele era um cara muito astral, uma pessoa incrível e deixou um legado pelo uso da bicicleta e vamos contribuir, vamos chegar com força total. E ontem eu estive no sepultamento, falei com a Dani, a esposa dele, e vamos deixar ele como um legado, uma memória, para a gente reforçar e vamos conquistar esse espaço, que a gente não vai dar espaço para o medo, para impedir que as pessoas não pedalhem em Porto Alegre. Então eu estou pedindo para todo mundo, todo mundo, não parem de pedalar, não parem de pedalar, porque não podemos, não podemos dar espaço para a violência. A gente precisa de um pouco mais de gentileza e respeito, porque quem dirige são os seres humanos. Acredito que a gente consiga conquistar com muita força e, infelizmente, vamos estar dando essa força agora, vamos seguir o grupo que já está se distanciando aí para colocar a Ghostbike. Gorete, na tua opinião, a cidade dá condições para os ciclistas transitarem com segurança? Olha, eu pedalo há 20 anos, eu pedalo desde os meus 15 anos de idade. Eu nunca vi um bicicletário na cidade. A cidade está evoluindo, não vai evoluir do dia para a noite, como grandes metrópoles no mundo. A gente está engatinhando, sim, está engatinhando em todos os aspectos culturais. Mas, como eu falei, há quatro anos atrás não tínhamos nenhuma ciclovia em Porto Alegre. Isso começou diante de uma tragédia. Novamente, infelizmente, colocar uma Ghostbike não é uma coisa legal, mas nós estamos colocando um pouco mais de respeito. E todas as pessoas que passam por cada Ghostbike em Porto Alegre, eu acho que não só lamentam, mas como dar preferência àquele amigo que já pedala, às pessoas que transitam pela cidade. Tem já um trabalho elaborado em algumas empresas de transporte, que eu já vi amigos motoristas de ônibus, que precisam ter um trabalho mais educativo e funcional. Porque não basta simplesmente colocar as leis e se não praticar. Respeito tem que praticar, gentileza tem que praticar. A gente, como ciclista, a gente gesticula quando alguém espera um pouquinho para a gente avançar uma via. E a gente gesticula com um sinal positivo de obrigado pela tua gentileza. Isso que é fundamental, a gente conquistar cada espaço, cada pedacinho de Porto Alegre. Quem sabe uma ciclovia inteira pela cidade. Ok, muito obrigada, Gorete. Lívia Guilhermano, para o Jornal da TVS, segunda edição. Lívia Guilhermano falando ao vivo do Largo Zumbi dos Palmares, acompanhando esta manifestação dos ciclistas. E para explicar melhor como a estrutura viária urbana pode se adaptar para melhorar a convivência entre bicicletas e automóveis, nós recebemos o professor do Laboratório de Trânsito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, João Fortini Albano. Boa noite, professor. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Boa noite, Leandro. E boa noite aos telespectadores. Por que essa relação é tão conturbada entre automóvel e bicicleta? Seria porque as cidades são pensadas para os automóveis e depois tem que se adaptar aos outros modais? É, é uma história bastante complexa, mas começa por aí, Leandro. As nossas vias e passeios foram feitas para o automóvel. Então, a bicicleta surgiu em meio a esse tipo de uso predominante. E, como falou a nossa entrevistada anterior aí, após o atropelamento coletivo, começou a se desenvolver a cultura de uso da bicicleta na nossa cidade, que não é uma modalidade de transporte que vai resolver os nossos problemas de congestionamentos e mobilidade urbana deficiente. Mas é uma modalidade de transporte adicional. E para que prospere, para que se aproveite o embalo, digamos assim, dessa cultura crescente de uso da bicicleta, nós precisamos propiciar esse desenvolvimento, oferecendo aos usuários, que cada vez são em número maior, uma quantidade de ciclovias adequada, bicicletários, para que a bicicleta possa ficar guardada, mais preservada, do sol, do roubo e outras interferências. E também, nos locais de destino, devemos ter vestiários adequados. Isso é uma função das empresas. Pois é, nesse sentido, para poder estimular o uso da bicicleta. Desde que, então, exista essa infraestrutura, evidentemente que nós deveremos avançar com a cultura de uso da bicicleta. E quando, num episódio como esse, o taxista já tinha um histórico envolvendo atropelamento, isso indica que a lei é falha? Não. Se uma pessoa tem processo e foi condenada e cumpriu a sua pena, digamos assim, ela está quites com a sociedade. Mas, me parece, eu já pertencia ao Conselho Municipal de Transportes Urbanos, e lá se discutia muito essa questão. Será que o usuário do sistema de transporte individual, o táxi, gostaria de circular com um motorista com ficha corrida bastante densa e ampla? Me parece que não. Então, assim, por outro lado, vamos aguardar as investigações. Mas eu tenho a impressão, assim, que nós precisamos defender a sociedade, de motoristas aí com um passado comprometedor. Quem sabe aí, criando algum empecilho, por exemplo, arrumando padrinhos para cada um desses motoristas com problemas, arrumando exames mais frequentes, para que a sociedade não fique sujeita a possibilidades como essa aí que aconteceu, que, na verdade, nós temos que aguardar o curso das investigações. E ações como essa, da colocação de uma ghost bike, ou seja, uma bicicleta simbólica no local do atropelamento, isso pode refletir uma maior conscientização dos motoristas? Sem dúvida. Da mesma forma que o Vida Urgente coloca aquelas borboletinhas no piso, lembrando que ali houve um atropelamento, que ali houve um óbito, me parece muito oportuna que os cicloativistas estejam colocando essa bicicleta, para que cada um que passe ali lembre desse acidente e se conscientize mais da necessidade de respeito mútuo que tem que haver entre o usuário do automóvel, entre o usuário da moto e o usuário da bicicleta, pedestre, enfim, todo o sistema tem que ter uma maior urbanidade. Ok. Obrigado ao professor do Laboratório de Trânsito da Urgis, João Albano, pela presença aqui no estúdio e os esclarecimentos. A região metropolitana terá um dia de instabilidade. Os períodos de sol se intercalam com pancadas rápidas durante a tarde e a noite. A capital pode registrar chuva a qualquer hora desta quarta-feira. As temperaturas serão amenas pela manhã. Em Porto Alegre, a mínima será de 24 graus. E o TV Repórter desta quarta-feira, que vai ao ar às 10 da noite, vai percorrer os velhos e os novos caminhos e as transformações do Carnaval de Porto Alegre para mostrar a relação entre a folia, a cultura e os espaços públicos da cidade. O programa fará um resgate dos antigos carnavais, destacando ruas, avenidas e bairros por onde blocos e escolas de samba passaram. A descida da Borges resgata os antigos carnavais que aconteciam bem aqui, no centro da cidade. E a grande presença de público mostra que essas lembranças ainda estão vivas no coração e na memória de muitos porto-alegrenses. Vai mostrar a visão e os desafios da comunidade carnavalesca sobre a infraestrutura do evento. Sempre é difícil de a cultura pobre desenvolver a sua arte. E o Carnaval foi para o Complexo Cultural do Porto Seco. Mas ali, desse limão, nós temos que fazer uma limonada. O renascimento do carnaval de rua, que arrasta milhares de pessoas e a interação entre moradores, poder público e foliões. A Cidade Baixa, por exemplo, é um espaço associado ao carnaval da cidade já de longa data. Caminhos do Carnaval. Este é o tema do TVE Repórter desta quarta-feira, às 10 da noite. E lembramos que a TVE vai fazer uma cobertura completa com flashes durante todos os dias dos desfiles das escolas de samba direto do Porto Seco e das festas populares com os blocos de carnaval de rua. A Cidade Baixa, por exemplo, é um espaço associado ao carnaval de rua.